O Spring Jacks, na tia Estrelando, Robert Foster Arthur Kennedy Gloria de Rabin E hoje, Raízes de Ódio Astros convidados Julie Cobb, Ed Farriston, John Quay, Barbara Rhodes, Steve Sandor, David Young e Richard Young Astros especialmente convidados Bernardo Roberts e Victor Jari Ah, hola, Ana, aqui Olá, Irene Está atrasado? Ya Já, did you know? Ya Boa noite Boa noite Versão Brasileira, Ed Farriston Richards Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite